Mas aproveita e já dá uma primeira mão aqui pra gente. Eu vou te falar. Eu vou só dar uma palhinha. É um sistema digital onde você vai ter uma ferramenta que você vai utilizar no equipamento que vai estar na rua, onde você vai utilizar o horário somente quando você precisar. Se você precisar de 30 minutos de estacionamento, essa ferramenta vai poder fazer que você utilize por 30 minutos. Se você utilizou menos 20, você vai poder recarregar esse tempo de 10 minutos e ficar com ele. Olha só, qual é o ganho disso? O comércio vai ter uma rotatividade muito grande no centro. As pessoas vão ter vagas pra poder estacionar, porque todo mundo sabe que tem um período, uma hora, duas horas tem que sair. E o mais importante... Ou paga de novo, né? Sim, ou então acredita novamente, certo? E o mais importante, nós vamos estar disciplinando isso na cidade. Acabar com essa balbúrdia de fila dupla, de pessoas deixando os veículos lá ao tempo. É o meu prazer. Pois é, as pessoas aqui em Manaus, elas querem parar na porta da loja onde elas vão fazer compra. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. No Rio de Janeiro, em São Paulo, nas cidades grandes, você não estaciona no local onde você vai ou trabalhar, ou fazer compra, ou resolver seus problemas. Aí, nós colocamos aqui durante o intervalo a questão do edifício garagem, né? Qual é o problema do edifício garagem? Tem condições de construir outros? Ou subterrâneo, ou pra cima, ou de alguma forma? Olha, dentro da nossa meta para 2011, 2012, não há previsão de construção de edifício garagem. O que nós estamos querendo fazer, junto com o prefeito, e ele já deu um sinal verde, é nós tentarmos estimular a criação de estacionamentos pagos. Ou seja, fazer esses terrenos baldios que existem por aí, fazer com que os proprietários façam uma pequena reforma e adequem para estacionamentos. Isso é bom, vão ganhar o seu dinheiro. A gente ocupa um espaço que antes era um espaço ocupado por marginais, espaços baldios, e a gente cria alternativas. Claro que o Zona Azul, ele vem também para criar essa alternativa. E a gente espera juntar poder público com poder privado, e esperar dar o melhor atendimento para a população. A gente viu na reportagem também a questão dos viadutos, que eles deveriam ajudar aí a fluir mais o trânsito, mas muitos ficam engarrafados. O que acontece? Como é que se pode resolver esse problema que é recorrente aqui em Manaus? Olha, o problema do engarrafamento, congestionamento e retenção, ele não é um problema particular de Manaus. No Brasil inteiro você tem isso. Eu tenho certeza que vocês já viajaram para São Paulo, vocês já devem ter passado pela Marginal Pinheiros ou Marginal Tietê às 18 horas. Simplesmente você passa por ali, você fica duas horas a duas horas e meia no trânsito parado. E olha que tem rodízio, tem tudo que podia ser feito. Rodízio, sabe quantos agentes de trânsito você tem em São Paulo? 6 mil agentes de trânsito, multando, notificando. Mas por quê? Porque São Paulo é uma cidade pujante, entram em São Paulo por dia 2 mil veículos por dia. Então claro, mas voltando para Manaus, hoje nós estamos com 3 mil a 4 mil veículos entrando por mês. Nossa frota hoje é 500 mil veículos. E é verdade, você tem razão, que a questão do planejamento viário, ela foi antes de... Até o prefeito, eu tenho que falar isso, não tem jeito. Até o prefeito Amazonino nós não tínhamos um planejamento. E o que ocorre hoje é que nós sofremos em virtude do grande fluxo de veículos e realmente de falta de alternativas. Como fazer? Aí entra a questão do transporte coletivo, que eu tenho certeza que o prefeito vai resolver. Eu não concordo com a posição lá do deputado, porque lá atrás ninguém fez. E agora o prefeito resolveu fazer. Resolveu tomar a frente e enfrentar o problema. Então, eu acredito muito na licitação, acredito muito nos ônibus. Isso vai absorver pessoas que utilizam seus veículos, Roberto, e eu tenho certeza que vai melhorar. O Zona Azul também é uma ferramenta para diminuir e a fiscalização. Eu não entendo, sabe, trabalho de trânsito sem fiscalização, Roberto. Por isso mesmo, se Deus quiser, essa semana estaremos anunciando já a empresa que deve... Nós estamos no processo de semana de estar finalizando o processo do edital a contratação de 500 agentes de trânsito. Porque tem alguns lugares que tem que ter fiscalização. E hoje nós só temos 100 agentes de trânsito. Estamos fazendo trabalho ainda um pouco de eficiência de cada quantidade. Agora, uma pergunta que fica no ar, a gente estava comentando isso aqui antes do programa começar, inclusive, é as empresas que ganharam a licitação, elas já atuam na cidade. Então, fica a dúvida, no ar. Será que realmente o serviço vai melhorar? Essa fiscalização vai ser feita pela Manaus Trans? Olha, não. Porque, na verdade, a atribuição do transporte coletivo é o SMTU, com o Dr. Marcos Cavalcante. Agora, eu, como faço parte da equipe do prefeito Amazonino Mendes, acredito muito na licitação, acredito muito que o Dr. Marcos Cavalcante irá cobrar das empresas ônibus novos para ocupar os pacotes de linhas, são nove pacotes de linhas, e acredito muito que isso vai minorar o problema da população. Claro que o Manaus Trans vai estar auxiliando, sim, porque o ônibus faz parte da via, e nós devemos estar lá para dar mais fluidez. Agora, essa semana, eu, conversando com uma pessoa que mora, um amigo meu que mora em São Paulo, que esteve aqui em Manaus, ele me colocou o seguinte, por que o governo local, por que o Estado, a Prefeitura, não investem na educação do motorista? Porque o motorista, o condutor em Manaus, é muito indisciplinado. E vale ressaltar, Roberto, por exemplo, hoje, quando eu estava vindo aqui para o trabalho, uma pessoa parou ali, perto do Amazonas Shopping, para tirar um gatinho que estava na pista. Mas não ligou o pisca-alerta. Então, quer dizer, eu não percebo as pessoas ligando o seta. Aqui em Manaus não existe isso. Pois é, como se não existisse, né? Pois é, olha só, esse trabalho tem que ser um trabalho integrado. E eu quero aqui pedir para a população, para o próximo entenda, existe o trânsito municipal e o trânsito estadual. O trânsito estadual, que faz parte do DETRAN, e a Companhia de Trânsito da Polícia Militar, eles cuidam de todas as infrações do condutor e do veículo. Então, a lei seca, que deveria funcionar, a questão da abordagem do condutor, a abordagem do veículo, veículo velho, isso é DETRAN e Companhia de Trânsito. A nós cabe a fiscalização da fluidez, estacionamento irregular, parada, a questão da fiscalização das vias, fazer com que o trânsito flua. Esse é o nosso trabalho. O que a gente espera, sabe, Roberto, é que a educação no trânsito, ela seja compartilhada. Porque todo mundo reclama, mas muitas vezes não faz o seu papel. Então, o que eu peço muito que a população comece a entender, e aí, a gente pensa que não, mas a multa, ela educa. Educa? A multa educa. Quem recebe uma multa, por exemplo, em fila dupla, não estaciona mais. Exato. Deixa eu interromper só um minutinho, que nós estamos com o telespectador na linha. É Leonardo Laborda, é isso? Isso. Como vai, Leonardo? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Pode fazer sua pergunta. É um grande privilégio estar passando esse problema. Ah, obrigado. O privilégio é nosso. Desculpa, mais ou menos. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. José Cruz. Ele já deu a opinião dele como profissional, e é uma opinião realmente relevante. Agora, eu queria saber uma opinião pessoal dele. O que seria a solução mesmo ideal para esse problema, entendeu, do trânsito em Manaus? Assim, eu quero saber a opinião dele pessoal. O Dr. José Cruz pelo trabalho, e muito obrigado. Eu não entendi. Não entendeu muito bem, mas ele queria saber qual é a sua opinião pessoal para a solução dos problemas do trânsito. Não foi isso que você... É uma solução compartilhada. Não existe uma fórmula, uma receita. De vez em quando a gente vê no jornal, alguém chega lá e diz, olha, eu tenho uma receita, eu tenho uma fórmula mirabolante. Não. O que existe, sim, é a prefeitura, o Estado, a imprensa, o trabalho de vocês, levantando críticas, mas também apresentando sugestões e fazendo com que todos nós participemos desse processo. Por exemplo, se você chegar numa via e parar em fila dupla, você está atrapalhando o trânsito da cidade. Você vai esperar que o fiscal de trânsito chegue lá e faça uma notificação para você? Não. Basta você ter consciência, não estacionar em fila dupla, não estar atendendo o telefone quando estiver dirigindo. e outras infrações que nós temos recorrentes. Então, esse é um processo, Roberto, que deve ser compartilhado. Eu acho que tem que haver um pacto na cidade para que todos nós façamos o nosso papel. Nós, do Manaus Trans, a Prefeitura Municipal, através do prefeito Amazuno Mendes, fazendo a fiscalização, sim, claro, trabalhando em engenharia, trabalhando também a educação no trânsito. Isso começa, e eu quero falar aqui para vocês uma novidade, nós vamos já estar incluindo, se Deus quiser, esse ano, e já para o ano que vem, um projeto de inclusão da matéria educação no trânsito, na grade curricular municipal, para as crianças do ensino fundamental, e depois para os adolescentes do ensino médio. Isso é fantástico, porque a educação é para essa classe.